Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um Pouco News. Hoje vamos falar sobre novidades da nova atualização, dia da comunidade, nosso GoFest, entre muitas outras coisas. Vamos nessa! Primeiramente vamos falar do dia da comunidade. Vai acontecer agora em setembro e vai ser no dia 15. Ainda bem que não foi tão próximo que nem esse, já que agora o de julho e de agosto foram muito próximos um do outro. Só que vamos ter uma novidade. O Pokémon não é novidade, é Turtwik. A Naíntica continua com o mesmo padrão que é um raro, um inicial. Vamos ver como que ela faz isso até o ano que vem, já que mais ou menos em fevereiro os iniciais vão acabar o estoque deles. O que será que a Naíntica vai fazer? Vamos esperar. De qualquer forma, Turtwik vai aparecer no dia 15, num domingo, e o horário vai ser das 11 da manhã a 1 hora da tarde. Eu não gostaria um pouco, porque fica bem na hora do almoço. A Naíntica tinha comentado no outro dia da comunidade que o horário ia voltar ao normal, que seria das 3 às 6 horas da tarde. Mas pelo que parece, ela mudou de ideia. E aí, o que você achou? Também não gostou ou gostou? Comente aqui embaixo. Falando agora em GoFest, a GoFest de Yokohama é a GoFest mais longa do ano de 2019. Está começando terça-feira e vai ficar aí uma semana. O legal é que a gente vai ter bastante spawn essa semana toda. Como vocês puderam perceber, tem muito Shelder, tem muitos os Pokémon que estão aparecendo em abundância lá na GoFest. Além também dos Pikachus com um chapéuzinho na cabeça diferente. A partir do dia 7 de agosto, às 22 horas, até o dia 8, às 22 horas, horário de Brasília, a gente vai encontrar um Pikachu, que é aquele com o chapéu do Ash. Bem legal, se você ainda não capturou, vai lá, saia de casa e capture. E ainda falando da GoFest, parece que a gente quer mostrar que o Giovanni, o líder da equipe Rocket, está chegando. Agora ele está aparecendo em Fotobomb. Quando você vai procurar o Smeargo, pois é, ele está aparecendo na foto que o pessoal está lá na GoFest. Infelizmente, não é para o mundo inteiro. Só quem está lá na GoFest que consegue encontrar o Giovanni. De qualquer forma, é mais um aviso que o chefe da equipe Rocket estará logo dentro do jogo. E falando em eventos, vamos ter um novo Safari ainda esse ano. Dessa vez, num país diferente, que até então não tinha nenhum tipo de evento. Canadá, finalmente vai ser o anfitrião desse novo Safari Zone, que vai ocorrer também em setembro. O local é Montreal. O bom também é que não vai ser muito frio, já que Canadá é um local conhecido por ter bastante temperaturas bem abaixo de zero. Então vai ser mais ou menos do verão para o outono. Para quem quiser participar, também vai funcionar a mesma forma de loteria dentro do jogo. Você vai ter que entrar para ser sorteado. E os dias do evento vai ser do dia 20 ao dia 22 de setembro. Mas não se preocupe. Caso você não for que nem eu, vai ter spawn aumentado durante esses dias de Yama. Pois é. Por que será? Porque vai ser provavelmente o Shine da vez lá no GoFest, lá no Canadá. E se você está pensando para ver como que deve ser o Shine do Yama, coloco aqui para você, para vocês já terem aí uma prévia. E quero saber já a opinião de vocês. Gostaram ou não gostaram? Vamos dar uma olhada na imagem lá do Safari que vai rolar lá no Canadá. Temos alguns Pokémon mostrando aqui, por exemplo. Temos Aponita, Greninja, temos também Anou, Clássico. Um regional que vocês já podem ver aí no canto superior direito. E também vai ter o Yama, né? O Yama aí que vai ser o Pokémon que eu acabei de comentar, que vai aparecer globalmente para todo mundo. E para completar, temos a atualização do Pokémon GO para a versão 0.151.0. E nela temos algumas mudanças relativamente sutis, mas interessantes de comentar. Primeiramente foram adicionados 20 códigos novos de novos Pokémon Shadow e purificados. Neles a gente pode fazer algumas menções. Ken Gascan, Diglett, Dugdrill, High Horn, Murkrow, Gimbal, Crabby, Sheldr e Geodude. Tem um monte aí que vocês podem ver. Claro que tem incluídas suas evoluções também. O bom é que cada vez mais eles estão introduzindo novos e novos Pokémon Shadow. Para quem não sabe, Pokémon Shadow fazendo a purificação ao você batalhar com a Equipe Rocket, ele vai custar menos Candy e também menos Stardust. É uma ótima forma de você conseguir um com a EVE alto e gastar menos recurso para dar aquela fortalecida e deixar o Pokémon mais forte. Agora é só a questão da Niantic liberar para a gente poder também capturar esses Pokémon. Mas as novidades não param no mundo Pokémon GO. Tem as novidades no mundo do Pokémon. Acabou de ser liberado um novo trailer do jogo Pokémon Shield e Sword, que vai ser liberado agora em novembro. Pois é, temos agora formas de Galar. Para quem não está sabendo, Galar é o novo local onde são descobertos os Pokémon da oitava geração. E nela temos uns Pokémon que foram introduzidos já nesse trailer na forma de Galar. O primeiro dele é o Weezing. Pois é, o Weezing da primeira geração mudou-se totalmente do que era anteriormente. Anteriormente ele era um Pokémon do tipo Poison. Mas agora na versão de Galar ele mudou. Ele não é só do tipo Poison, mas ele também é do tipo Fada. O formato do Weezing realmente mudou bastante. Ele ficou agora da cor cinzenta, mostrando aí como se fosse chaminés de indústrias. Onde nada mais nada menos, em vez de fazer poluição, ele está purificando. Por isso aí está do jeito do tipo Fada. Eu achei bem estiloso aí, em traje de gala. Mas não é somente ele que foi mostrado nesse trailer, não. Zigzagoon também ganhou essa forma de gala, que eu achei bem interessante, para falar a verdade. A cor dele realmente mudou. Em vez de ser marrom, passou para ser branco e preto. E do tipo normal que ele era anteriormente, agora na versão de Galar ele virou sombrio e normal. Mesmo pela cara dele já dá para sentir que é do tipo sombrio, não é mesmo? Eu particularmente gostei bastante desse novo design. E para completar, o Zigzagoon também evolui, que tem a sua evolução anteriormente já conhecida. Que é o Lino One. Agora ele vai receber uma evolução. Pois é, muito legal, né? Sua evolução vai continuar do tipo normal e sombrio. Esse novo Pokémon é especialista em apanhar adversários desprevenidos e contra atacar com as garras afiadas. E por último, um novo Pokémon, que é o Morpico. Ele muda de forma quando está com fome. Ele sempre está com fome, mas quando ele está com muita, ele muda para um aspecto bem diferente. Primeiramente, ele é um do tipo elétrico. Um ratinho elétrico, que pode ser aí parente, de repente, de um Pikachu. Já quando está com fome, quando ele muda de forma, ele vai para o tipo sombrio e fica bem raivoso. E aí, o que você achou das novidades de hoje? Não se esqueça de comentar aqui embaixo, deixar seu gostei, que é muito importante. Também se inscrever no canal, caso você não for inscrito. E aproveita que você está aqui e veja outro vídeo especialmente escolhido para você e seguir nas redes sociais. E segue lá no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Um grande abraço a você. Até o próximo vídeo. Tchau!